Bom gente, é... Eu não sei falar com o que, mas é, assim... É sempre, pra mim, é sempre que eu não tenho ideia de como eu quero. Me preocupar com a gente, me preocupar com a gente, me preocupar com a gente, me preocupar com a gente. Eu não sei falar com a gente, mas... É muito interessante. O que eu, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu. Cheguei lá pra você, quando eu, 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 quando eu. E vendo assim, o que é que tudo está no cachorro. E aí eu percebo, como que é tanto pelo cachorro, né? Era só mesmo entregar o que as forças de mim eram. Faz muita gente, faz parte dela. Então, o processo é um pouco do jeito de ser. Obrigado.